Oi gente, eu sou a Camila Loures, e eu sou o Gusta, e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Hoje estou aqui com o Gusta, ah meu amigo! Primeiro vídeo juntos! Sim, finalmente, que a gente já tentou gravar 400 vezes. E vai ter no meu canal também. Segue ele lá se você ainda não é inscrito, link vai estar na descrição. E o vídeo de hoje é o seguinte, é o desafio do... Quem come mais rápido. Isso, quem come mais rápido. Cada um tem dois hambúrgueres, um bolinho e um refrigerante. E mano, vamos ver quem vai acabar primeiro isso. Bom família, se você não sabe, está tendo vídeo todos os dias no canal. Então, mano, é muito bom pra mim o apoio de vocês. Então se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Manda o canal pra algum amigo. E já deixa o seu like aí, bora bater na meta de likes de 150 mil, fechou? Calma aí! Observação! Os dois estão de dieta. Sim! Eu estava de dieta, eu estava comendo franguinho até agora, mano. Sim, e nenhum dos dois queria quebrar a dieta. Pois é. Mas vale a pena quebrar? Não. Vale, vale, vale. Sim, sim, sim. Assim, na verdade, eu estou arrependida já, porque amanhã eu vou ter que amarelar o dia todo pra queimar isso, mas tudo bem. Então vai. 1, 2, 3 e já. Nossa, que horror! Eu quero comer rápido. Nossa, eu não gosto muito com esse. Nossa, eu estou comendo. Nossa! Eu gostei do homem! Ah, eu estou com a minha tática! Nossa! Hum, hum! Uma, eu não gosto. É impossível. Eu não gosto. Eu não gosto. Não? Eu estou com a minha tática! Eu estou com a minha tática! O hambúrguer já está duro, o pão está seco. É porque é aquele hambúrguer de micro-ondas, sabe? Olha, eu estou me sentindo uma oga, na real. As coisas eu perdi, Camila! Ai, Camila! Camila! Só lembrando que a gente não está desperdiçando comida, tá? Essa aqui é a nossa janta, no caso. É! A gente está comendo mais rápido do que a gente comeria normalmente. Quatro minutos já! Para a gente estar comendo desesperado assim, o que o ganhador ganha? É um prêmio incrível, né? O quê? Dois quilos! Eu queria estar perdendo esses quilos, mas tudo bem. Não, não está dando. Vai dar, vai dar. Já acabou o refri, né? Já. Ah, não! Meu Deus! Olha tudo com a minha falta ainda! Ah, está fazendo suquinho, cachorra? Também! Para poder beber. Boa! Para poder beber! Gente, deixa o seu like, se inscreve no canal, não lembra o que o Augusto gosta. E eu sei que você torceu para mim, obrigada. Mas o Augusto ganhou. Calma! Eu posso ligar aqui agora, dá uma chance. É, hein? Não dá, hein? Não! Eu estou babando! Camila, não! Não, honestidade, vai, acima de tudo. Ah, eu estou gelando na minha garganta, ó. Ah, o Augusto ganhou. E para finalizar, por vocês. Que dança que é essa? A dança que eu comei no coração. A dança de quem tem dois quilos a mais! Aê! A dança de quem comeu? Dois hambúrgueres, sorvete, um bolinho e um refrigerante em oito minutos e meio. É, gente. E agora eu não consigo levantar daqui. Para mim faltou o sorvete, o refri e eu achei que ia ganhar, escondi um pedacinho do sanduíche, mas não deu. Olha, lembra o que eu falei? Ela comeu o sanduíche rápido demais. Camila, que desonesta. Eu escondi um pedacinho só, achei que ia ganhar. Você foi muito desonesta. Ela vai comer ainda. Eu quero vomitar. Não, juro. Quem está de dieta não faz isso. Não, não, jamais. Ninguém faz isso, não. Por que faria? Nem você que não está de dieta, não faz isso. Foi esse vídeo, gente. A gente vai lá assistir o meu vídeo no canal do Guto também. Tamo junto, beijo. Eu vou no banheiro. Tchau. 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 Tchau.